Olá meus amigos, olá pessoal, é convosco o Marco Machado e Sónia Machado. Olá. Sejam muito bem-vindos aqui a um voo, ou seja, o primeiro vídeo, ou o primeiro voo aqui do ano 2020. Um bom ano a todos meus amigos. Estou aqui então com o Mavic 2 Zoom, a caixa que livre, porque comprei a da Cinecom, mas estou ainda à espera dela chegar. O Samsung OS 10 Plus. E então vamos aqui fazer o primeiro voo do ano 2020 para depois agradar a todos. Este vídeo está a ser gravado que hoje é quinta-feira, hoje é dia, que dia é hoje, Sónia? Dois. Dois. Amanhã são três, na tal sexta-feira que eu coloco sempre os vídeos. Então amanhã o vídeo vai ser colocado no ar no YouTube. E fiquem aí então com essas grandiosas imagens aqui da Ilha Terceira. Afeira. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De apartamento estava um dia espetacular, agora está a querer passar aqui uma aragenzinha fria, porque também isso aqui é a zona de mato, mas quem olha ali para o céu vê perfeitamente que o tempo vai ficar bom durante umas horas por aí abaixo. Era para ir para dois locais, mas vi que não estava bom. É bom, o que é que se passa aqui? O aplicativo não me está deixando mais para frente? Tchau, tchau. Não me deixou passar aquela... Por aqui está a dar? Ai, não percebo. Por aqui está a dar. Já que você te frui. Não, ou parou ali, ou estava, o monte fica a vibrar e ainda deixa passar daquela distância. Agora, aqui uma voltinha para vocês verem mais ou menos a zona que o trono se encontra. Isto para baixo é só... é só mato. É só floresta. Onde? É só ficar a chegar frente a montrilha. Onde? Até mont... é só a montrilha. Puxa arraso. Ah. Está congelado. Imagem de sola linda. Imagina de sola linda. Não, não. Não. É. É. Em casa de sola linda. É. 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 Mas eu tenho tido umas luvas. Estão geladíssimas. Está muito frio, Sônia. Ai, estou cheio de frio. Olha as minhas mãos como está. Bota as mãos no bolso. É, e o telemóvel. Estou levando-me dando a mão. Estou para levar mais quente como eu. Isto para a primeira volta está a ser espetacular, pessoal. Estou a fazer este vídeo um pouco alto. Porque também gosto de voar em alto. Em zonas altas. Até o meu genérico está voando. É, pelo meu genérico estou aqui uma águia. A imagem de um drone é espetacular. É. É muito longe. Já que estás? Já que estou? Estou aqui para saindo. Estou a me aproximar que a distância está a ser curta. Já estou a ver o carro ali. 72% de bateria. Aressed por uma vez. Aumentar o que vai ser? Aumentar o que vai ser? Vamos lá. Aumentar o que deve ser? Decidência mesmo. Claro, mas é cada um. Aumentar o que deve ser? É a bruxa? Tem algo para ser? Vamos dar uma hembragem aqui aos turinhos, Gado Prado. Olha aqui um som. Há pecerrinhos, há todos os mavões, devem ter vacas também, não há todos, os turos não estão juntos com os piseiros, nem com as vacas. Agora é que uma passagem aqui neste charcozinho aqui, 64% aliás de bateria. Agora é uma volta também, vou passar ali naquela vista ali em cima, para ver aquilo que é. Pois bem, da regressa está feita. É para o reflexo das nuvens naquela água e depois vais ver quando eu meti o vídeo para todos. É espetacular. Eu vou passar-me por cima, que drone, que é para a gente ver. A gente vê aquele drone na água. Com certeza vai aparecer aqui o drone na água. Talvez deia. Talvez na deia. Talvez na deia. Talvez na deia. Parece que o drone está a entrar para a água dentro. Tal disparate. Tal imagem espetacular. Ele está um pouco calco, não dá para ver bem o reflexo dele ali na água, mas também não sei se aqui passa fios ou não, bom é não abusar. Isto é espetacular, a pessoa esperar coisas e chegar-se aqui a um ano novo e poder voar com um drone logo nos primeiros dias do ano ou do mês de janeiro, é um disparate. Espero realmente que esteja tudo bem convosco e que estão a assistir os nossos vídeos. Esteja tudo na paz e no sossego e que haja sempre muito amor e muita saúde. E amizade. E amizade, que amizade é o fundamento, amizade. Amizade é tudo acima da vida. Sem amizade, a pessoa vai lutando com gente falsa e gente falsa não representa absolutamente nada. Portanto, já estou com o seu 55% de bataria, tenho ali os touros, queria observar vocês aqui os touros, mas... Sai daí, Sónia. Vem para trás, não é? 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 Estou para tu, Sónia. Estou? Vou para cá. Não, ainda talvez é aqui para... Vem para trás, não é? Torna-se aqui um pouco complicado para me habituar a esse molde de plotagem. Tenho que estar sempre aqui a controlar a gimbal. Já temos ali três touros então, pessoal. Agora bem, meus amigos, 51% de bataria e eu vou-lhe dar aqui o regresso a casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, Filipe Vinha, se estás a ver esse vídeo aí, as tuas amigas andam aí. Não tenho tantas como é que se vê aí no Porto, mas tenho algumas aqui na ilha também. Ah, tenho. Elas não podem ouvir um dronezinho que elas começam logo, não é? Ah, ah. A querer atacar o drone, mas... Queria drone? Este, não ataquem. Faz-me uma carrinha. Estou a ver o nosso carro, não estou a ver carrinha. Estás a ver uma carrinha. Porquê? Porquê? Calão-me de olhar para aqui. Calão-me. Está com o coão, já foste comprar ali sozinho. E agora está com o coão e agora eu vou-lhe dar um escolher. O que é que está? Estou à carrinha. Não estou a espantar ninguém. Ok, meus amigos. Fica aí então mais um videozinho aqui do primeiro do ano. Espero realmente que seja tudo bem convosco. Um forte abraço em vossos corações. O meu nome é Sonia Machado. Por agora se despedimos. Até um próximo video aqui do canal no Olhar do Açor. Fui! Beijinhos! Legendas por TIAGO Unha. Música